Olha lá, olha lá, rapaziada. Olha lá, olha lá, ele, mano. Tá sentadinho, Rafa. Deixa, rapaziada. A Bíblia tá sinistro aqui, né? Seguinte, rapaziada. Eu sou o Rafa Martins e tá começando mais uma série de terror aqui no canal do YouTube. Galera, voltamos aqui na Mata do Folclore hoje de dia em busca do saci, né amor? Com certeza. E o que nós vamos estar fazendo hoje, Débora? Explica pro pessoal. Pessoal, como vocês viram nos vídeos anteriores, a bruxa manipulou o saci e ele ficou muito ruim. O que a gente vai fazer hoje? Nós trouxemos essa peneira, tá? Que a gente ficou sabendo, se você arrancar o chapéu dele e jogar a peneira, a gente consegue colocar ele dentro da garrafa de novo. Trouxemos a garrafa e outra coisa, trouxemos o Daniel. Novamente, né amor? O Daninho ele vai tá tentando distrair o saci com um brinquedinho, porque criança chama atenção do saci. Até que o Dani distrai ele, o Rafa vai tirar o chapéu dele e aí vai jogar a peneira e nós vamos tentar colocar ele na garrafa, né Rafa? Isso, sim. E a gente vai levar o saci pra casa de novo, porque aqui ele tá correndo muito perigo, pessoal. Por quê? A bruxa, ela é muito má. Então lá em casa, ele vai passar uma temporada lá em casa, né? Isso, mas vai tá deixando ele lá em casa como pode. Até a gente conseguir acabar com essa bruxa mal. E conseguir um lugar bom pra ele, né Débora? Isso, ele vai ficar lá em casa, viu pessoal? Por esses tempos a gente vai tentar ficar com ele lá em casa. E eu acho que ele vai, depois que você colocar ele na garrafa, eu acho que ele vai parar de ser manipulado, né Nato? O que você acha? Ah, isso é certeza, mano. E família, lembrando, Débora, ó, pra quem não viu o vídeo do saci dele brincando com o saci, deixou o link. Eu vou tá deixando o link aqui na descrição e um card aqui agora pra você estar vendo. E também, rapaziada, meu cunhado Nathanael tem um canal no YouTube, eu vou tá deixando o link aqui também, vai lá, passa lá e fortalece ele. Comenta lá dizendo que veio pelo Rafa Martins, né amor? Isso, Daninha, aquele dia que você brincou com o saci, ele era bonzinho, não era? Sim. Ele brincou com você, né, segurou na sua mão, né? Ele não fez nada de mal pra você, não? Não. E hoje a gente vai tentar colocar ele na garrafa pra levar ele embora pra casa, né? Pra gente cuidar dele, porque aqui, ó, nessa mata ele tá correndo perigo com a bruxa. Verdade, tomara que dê certo, né filho? Então galera, a gente vai tentar, torce aí pra gente pra dar tudo certo, pra gente conseguir levar o saci, pra ele ficar longe dessa bruxa terrível, né Bé? É verdade. O que você queria falar pro pessoal? Pessoal, vai lá no canal do meu pai, escreve e deixa o like. É isso aí galera, deixa o like. É isso aí galera, ó, escuta o menino, ó, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e comenta, né Nata? Pra nós tá trazendo mais vídeos como esse pra vocês. Então partiu para mais uma série do saci aqui no canal. Então partiu rapaziada, Débora, ó, vamos na cautela, Daninho, filho. Olha aqui papai, ó, na hora que nós conseguir encontrar o saci, aí você vai perto dele e tenta distrair ele pro papai, tá bom? Aí você brinca com ele, chama ele pra brincar, tá? Ó, Nata, e é o mesmo plano, fechou, mano? Fechou. Vamos tentar, se ele tentar agredir nós, nós tenta segurar ele pra não dar nada de um, porque hoje nós somos uma criança. Fechou. Beleza, mano? Ó, Rafa, a gente já deu uma olhadinha aqui, a bruxa não tá aqui, ela deve tá do outro lado, sabe lá, aquele lado lá da mata que é seco, ela deve ter ido lá buscar as coisas pra fazer fogueira, porque ela sempre faz fogueira aqui. Então vamos aproveitar esse tempo que ela não tá aqui, a bruxa não tá aqui. Não, beleza então. Ei, saci! Nata, vai revisando um canto que eu vou revisando o outro aqui, mano. Família, eu vou tá revisando aqui esses cantinhos que é sempre bom tá revisando, porque não sabe lá, né, se às vezes a bruxa pode tá escondida em algum lugar, pode tá, né, fazendo mal pro saci novamente. Gente, eu creio que não vai tá acontecendo isso, viu, Débora? Ah, eu tô vendo. Porque nós precisamos de salvar o saci dessa malvada cuca. Pra quem é inscrito no canal aí sabe o que tá acontecendo. Família, pra quem tá chegando agora, se inscreve aí no canal e acesse os vídeos passados pra vocês e é o que tá acontecendo. Ó, vai com a minha. Então viemos aqui em busca de salvar o saci mesmo, porque ele não é ruim, ele tá sendo manipulado pela essa bruxa. Pera aí, Daninho. Daninho, vai devagar, filhinho. Sempre revisando esses cantos de cima aí, mano, pra não ocorrer o que tá ocorrendo com nós todas as vezes, mano, de encontrar ela. Tem que tomar cuidado aqui, igual o saci tá manipulado por ela, se dá pra tentar, às vezes o Daninho chegar perto dele, tem que tomar cuidado, hein. Rafa, mas eu acho, ele gosta de criança, ele gosta muito de criança, o saci, né, eu acho que ele não vai fazer nada pro Daninho. Então, Daninho, mas foi o que o Nath acabou de falar, né, Nath? Tem que ficar esperto, tipo assim assim. O perigo é o que que ele tá sendo manipulado. E se ele tentar pegar o menino? Não, mas vai dar tudo certo, eu torço que vai dar certo. É, entendeu? Mas estamos perto dele. Depois o Nath corre, é, entendeu? E saci! Tá, vai, quer conhecer o menino? E grito, tô aqui embaixo também. Saci! Passa por aí. Passa por aí! Vai devagar. Amor, deixa eu passar um pano aqui embaixo aqui. Saci! A última vez que nós filmamos ele, família, ele tava aqui, ó. Foi quando ele puxou a perna do Nathanael, ó. Ele tava mais ou menos nesse local aqui, família, ó. Aqui, ó, pra quem é inscrito aí no canal, vai lembrar, ó. É mais ou menos aqui assim, família, ó. Então, é... Vamos tá tentando fazer de tudo hoje, pra tá encontrando ele, e colocar ele dentro da garrafa. Hoje é a certeza. Hoje nós vamos capturar o saci, família. Hoje é o dia, né, Nath? Nós capturar ele. Ah, tá lá ele. Tá aí, cadê? Ah, lá, 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 rapaziada, lá, lá, ele, mano, ó. Tá sentadinho, Rafa. Deixa, rapaziada. Sabe onde quem tá? Tá na casa da bruxa, ela acaba andando da bruxa, mano. Nossa, Nath, tá vendo? Ele tá lá perto da toca da casa. Eu tô vendo, mas não tá bruxa, não tá ali, não. Ela tá em cima da casa. Tá, não, Nath, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, é a lona, mano, é a lona. Não é? Mano, olha o cheiro forte. Não tá um cheiro forte, Nath. Rafa, sabe lá do lado de lá, eu vi sair... Mano, será que ela tá aqui? Sabe do lado de lá, eu vi saindo fumaça. Será que ela tá lá fazendo alguma coisa? Mas tem que aproveitar esse tempo que ela não tá aqui, Rafa, vem. Vixe, Nath. Ô, Debra, vem cá, vem cá, vem cá, Nath. Filhinho, vem cá. Vem cá, Nath. Vamos bolar um plano. Vamos fazer assim, gente, ó. Então faz assim, Rafa. Tá vendo aquela avelinha? Nós ficamos lá atrás, eu, você e ele. Aí, o Daninho vai e tenta tirar... Distrair ele, né, fi? Você vai e chama ele, chama ele pra brincar. Aí, o que que acontece, Rafa? Um de nós vai lá e tenta tirar o chapéu dele. Olha lá, olha lá, Daninho. Aí, um de nós vai e tenta tirar o chapéu dele. E quando tira o chapéu dele, ele desmaia, Rafa. Aí, eu te dou a peneira, você joga a peneira, viu, Daninho? E você vai brincar com ele. Você senta perto dele, faz pergunta pra ele. Que a gente tem que tentar levar ele pra casa pra ele parar de sofrer aqui. Aí, você joga a peneira, vamos, tomara que dá tudo certo. Será que vai dar certo? Vai dar certo, não vai, Nath? Vai, vai. Ô, Nath, lembrando, se ele tentar atacar a criança, mano, vamos pra cima. Fechou, então fechou. Não vamos deixar acontecer nada de ruim. Você não tá com medo, não, né? Fazer nada de pertinho. Não, né? Talvez. Nath, você pega um canto aqui, ó. Eu vou pegar o canto de baixo. Ô, Nath, Débora, não vamos deixar ele ver nós. Se ele ver nós, vai dar ruim, vai dar ruim. Ah, tu esconde ali, atrás daquela árvore ali, ó. Pera aí, bebinho. Olha lá, Nath, ó. Tá sozinho, tá de boa, mano. Não, onde deu? Aqui, ó. Não, eu vou esconder aqui, ó. Daninho, espera aí. Espera aí, sim. Vem cá. Ó. Não, não chega muito perto dele. Se você ver que ele vai te agredir. Você, tem um pernilongo aqui, ó. Se você ver que ele vai te agredir, você sai correndo, tá? Uhum. Ó, faz assim, Daninho. Vai indo devagarzinho e grita. Oi, Saci, vim brincar com você. É só seu amiguinho. Aí você senta do lado dele e tenta distrair ele. E dá o brinquete, né? Tá, vai então. Vai devagarzinho. Qualquer fita, você corre e eu vou correr pra cá. Vai. Chama ele, chama. Oi, Saci. Vem brincar comigo. Ai, não, não. Falou que não gosta de criança. Ai, meu Deus. Eu tô bem, vem brincar comigo. Foi lá, Daninho, não fez nada. Olha lá, ele pegou o brinquedo. Tá conversando com ele, Rafa. Olha lá, brincando com ele. Olha lá, Nata. Ele tá de boa valência. Tá, mano, tá suave. Olha lá ele brincando. Mano. Não tá aqui. Se eu não tiver ali, ele tava ruim. É mesmo, ele tava ruim mesmo, mano. Ai, é quando a bruxa tá perto, Rafa. Ele fica ruim. Plano B, mano. O que que você vai fazer? Agora é a hora de ir lá, tirar o chapéu dele. Você vai tentar pegar. Vai, não pega a câmera aqui. Quem pega a câmera aqui? Rafa, leva já a peneira. Você acha que vai dar certo, mano? O que que vocês acham? Não tem. O que que momento desse, mano? A bruxa não tá aqui. Porque senão ele tava avurruçado. Ai, ele tá quietinho. Tá brincando com o brinquedo que o Daniel levou. Ah, Nata, ele tá brincando com o brinquedo, Nata. Olha lá, rapaziada. Dá o zunho pra vocês verem, ó. Brincando com ele. Toma. Nata, pega a câmera aqui. Acho que eu vou embora. Ele tá assim. Tá saindo fumaça lá em cima. Tira o boné dele primeiro. Ah, Nata, ele brincando, ó. Vai lá. Tá bem. Brinca com ele. Destrai ele. E tá assim? Vamos brincar. Vai lá. Mano, a vida é o seguinte agora. Eu vou lá, vou puxar o chapéu dele. Se ele não perceber minha presença. Vai perceber. Vou puxar. E nisso, na hora que ele desmaiar, acontecer alguma coisa... Você tem que jogar a peneira. Eu vou jogar a peneira. Quando eu jogar a peneira, rapaziada, Mas vai tentar prender ele dentro dessa garrafa, ó. Tomara que dê tudo certo, Nata, dessa vez. Vai, Nata. Vai, vai. Nata, fica aqui, Nata, certinho. Mano, eu tô com medo. Não podia. Vai logo, o menino já tá lá. Vai. Pessoal, tomara que dá certo. Falou que tá sinistro aqui, né? Vá, pô. Olha lá, galera. Ele tá brincando com um brinquedinho. Nós trouxemos a criança pra distrair ele. Ele gosta de criança. A sorte é que ele tá quieto. Você viu que aquele dia nós veio, Ele tentou agredir nós, Não deixou nós chegar perto. E com a criança, não. Eu acho que é porque a bruxa não tá aqui, né? Rafa, toma cuidado, mano. Toma cuidado. Vai. Família, vem cá. Vai, mano. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Joga a peneira. Joga a peneira. Fumaça, Rafa. Fumaça aí. Joga a peneira, mano. Joga a peneira. Ele vai vazar. Joga a peneira. Fiz o pano ali. Rafa, a bruxa tá aqui. Não, tá não. Rafa, a bruxa tá. Fez barulho, mano. Pega lá. Vai, 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 vai. Pensa a garrafa, abre. Nossa, mano. Vai de logo. Vem cá, Rafa. Vem cá. Segura. Segura. Pode nada. Viu, mano? Rapaziada, prendemos ele aqui. Cadê? Cadê o brinquedinho, Fih? Tá aí? Não, nós prendemos ele, mano. Põe ele na garrafa. Vem cá, agora nós vamos ter que dar um jeito de não levantar e deixar ele escapar, doido. Você viu a fumaça? Você viu, mano? Só abrir a garrafa aqui que ele... Segura, Débora. Elevando um pouquinho. Filma, Nata. Filma essa cena. Olha lá, Nata. A fumaça, mano. Nossa. Olha lá, Nata. Você é louco, velho. Fecha, fecha a garrafa, Débora. O que, o que, o que? Solta. Mano, deu certo, Nata. Ai, consegui prender ele. Deu certo. A bruxa vai ficar furiosa, Rafa. Mas ela perdeu. Mano, deu certo, velho. Segura, Daninho. Mano, nossa, o plano deu certo, Nata. Agora é o seguinte, a Nata vai ter que fazer o seguinte, a Nata vai ter que ir embora antes que essa bruxa apareça. Se ela aparecer aqui nessa mata, ela vai tentar tomar essa garrafa de nós. E agora, Nata, é a hora de nós tentar libertar o saci, velho, Nata, dessa malvada. A malvada é o mais rápido possível, sabe por quê? Se ela vier, né, subindo com essa garrafa, ela sabe que a garrafa é do saci. Ela vai até descer lá na sua casa. Fechou, então. Pessoal, agora a Nata vai soltar o saci dentro da minha casa. Lá a Nata vai cuidar dele. Nós não estamos fazendo isso por maldade, né? Nós estamos fazendo isso para a bruxa esquecer o saci, pelo menos, um pouco. Ela está muito ruim, Rafa. Aí o que a gente faz? Vai deixar ele lá em casa. Lá a Nata vai cuidar dele. E aí a Nata vai tentar destruir a bruxa, Nata. A Nata vai ter que destruir ela. Não, mano, fechou, Nata. Agora, mano, ó, vamos tentar, Nata, defender o saci por tudo. Porque, ó, a primeira vez nós levamos ele lá para casa. Ela foi lá. Ela foi lá e nós foi bobo. Porque trazia dele para cá, Nata. Então, o nosso erro foi soltar ele de novo. Mas o que a Nata vai fazer? O erro foi soltar ele de novo lá no café, mano. Então, agora a Nata vai tentar proteger ele o mais possível. Agora, pessoal, a Nata vai deixar ele lá em casa. Lá a Nata vai cuidar dele. A hora que a Nata vai ver que realmente ele está pronto para vir para a mata, nós vem e solta ele de novo, né, Rafa? Isso, aham. Mas primeiro a gente vai tentar afastar a cuca. Porque aqui não é o lugar dela. O lugar dela é na parte de cima. É. Como que ela quer pegar os animais da floresta, quer curupir, esses bichos, ela tudo quer dominar, ela vem para cá, ela pensa que ela manda. Levanta, Daninho, vem aqui. Filhinho, o que ele falou para você? Ele não fez nada de novo para você, não? Não. Nadinha? Não. Ele estava tranquilo? Sim. Ai, graças a Deus, nós trouxemos ele. Então, o que a Nata vai fazer, então, gente? Agora a gente vai soltar ele lá em casa e lá a gente vai cuidar dele, vai conversar com ele. Nata, passa uma visão aí, mano. E quando a gente tira ele da garrafa, a gente dá o chapéu para ele de novo. Tomara que ele não está mais mal. Não, nossa família, precisa pegar o chapéu dele, Débora. Tomara que ele não esteja mal. Aqui, ó, gente, ele está aqui dentro da garrafa, ó. A fumaça dentro da garrafa. Que bom, Nata. Graças a Deus, Nata. Não está pesada, Nata. Seguiu, velho. Está pesadinha, né? Porque o saci entrou aí. Ó, gente, para quem não sabe, família, eu vou estar mostrando aqui rapidinho, ó. Aqui é a toca dela, ó, da bruxa cuca, ó. É nesse local, mas parece que hoje ela não está presente aqui, Nata. Hoje ela não está presente aqui, parece. Aí para baixo. É, mas eu acho que caiu alguma coisa da árvore. Amília, então, ó, conseguimos capturar o saci novamente, né, Nata? Deu tudo certo. Está ali a Débora e o menino, ó. Novamente deu certo. E agora, dessa vez, igual nós estamos falando, nós vamos tentar defender ele por tudo, né? Isso, agora ele lá em casa, nós vamos proteger ele. Acabou, aham. Em casa, nunca tem conta de entrar. 24,48, nós vamos deixar essa garrafa protegida. Galera, vocês... Nem só para nós ter que fazer isso aqui, Nata, ó. Tipo, nós montamos em equipe, cada um fica duas horas tomando conta da garrafa, não acontecer nada de errado, entendeu? Não, mas lá em casa vai ser mais tranquilo. Porque nós fechamos as portas, qualquer coisa que nós escutar, nós vamos ver. Nós vamos deixar as câmeras ligadas para ver se pega alguma coisa. Então, fechou, então. Mas dessa vez, agora o saci vai ficar lá em casa, Rafa. Nós não vamos soltar ele mais. Fechou. Vamos subir. Então é isso, rapaziada. Se vocês viram aí o que aconteceu no vídeo agora, conseguimos colocar ele dentro da garrafa e agora nós estamos indo embora, né, Nata? É. E aqui está aqui o Daninho, ó. Dá um salve, Daninho, que não é conseguido. Mostra a garrafa, filho. Está aí, ó. Está a Débora. Deu certo, né, amor? Deu certo, ainda bem. E o que, família? Eu vou estar finalizando esse vídeo aqui. Agora eu vou estar indo lá para casa. Nós vamos estar tentando conversar, sentar lá. É bom estar tentando fazer um plano para proteger essa garrafa, família. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta aí e é nóis. Partiu. Fui. 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 Fui.